É isso gente, vamos falar mais um Fala Terracos e vamos continuar a falar da novela A Pequena Órfã que eu comecei semana passada, foi o ar na TV Excélsio em 1968 e foi um grande sucesso. Vamos falar dos bastidores hoje, vamos lá. Êxito da TV Excélsio que marcou a TV brasileira. A repercussão de A Pequena Órfã foi tanta que levou a concorrência na época a investir no filão dramático da criança abandonada ou carente. No rastro do sucesso da menina Toquinho vieram Ricardinho, sua criança, Quero Viver na Bandeirantes, em 1968, Sozinho no Mundo, O Doce Mundo de Guida e Meu Pé de Laranja Lima, na Tupi, entre 1968 e 1971, e Tilinho e Pingo de Gente na Record entre 1970 e 1971. Enquanto concluía a novela O Direito dos Filhos, às 20h na TV Excélsio, o autor Teixeira Filho preparava a substituta no horário, Os Diabólicos, e orientava sua mulher, Carmen Lídia, que o auxiliava em A Pequena Órfã apresentada no horário das 18h30. Patrícia Aires, filha do ator Percy Aires, a grande estrela da novela, não foi até o fim da trama. Com apenas 5 anos na época, a menina trabalhava 5, às vezes 6 dias por semana, quando o combinado inicial com seus pais era de 2 dias semanais. Patrícia acabou desenvolvendo estafa e anemia e perdeu peso. Devido a isso, seus pais a tiraram da novela. Novela, a obra aberta em seus problemas, Fábio Costa, do livro que tiraram isso. De acordo com uma reportagem publicada na revista Beja, de 25 de 9 de 1968, Percy Aires alegou que tirou a filha da novela, pois estavam fazendo-a trabalhar, além do estipulado pelo contrato, e além disso, a machucar em uma cena mais bruta, onde ela levou um tapa, caiu e machucou o rosto e a boca. Ah, tudo acontecia antes da novela, gente. Se não tiver cuidado, essas coisas acontecem. O diretor Dionísio de Azevedo rebateu alegando que Percy tirou a filha da novela para assinar o contrato mais vantajoso em outra emissora, a TV Record, do qual Percy era contratado, e que ainda levou um automóvel Galaxy de brinde. Olha as coisas que aconteciam na época. Para substituir Patrícia Aires na novela, foi chamada a garota goiana Marisa Ney, prima da atriz Lurdinha Félix, que já estava no elenco, parecida com a intérprete Mirim, só que três anos mais velha que ela. O autor resolveu o problema com uma passagem de tempo. Tudo se resolve na novela, tudo acontece, né? Mesmo que algumas coisas fiquem como incoerentes. Do passado nos estúdios da televisão, Patrícia não guarda boas lembranças. A menina atuou em outras produções, mas, ainda criança, desgostosa, com excesso de trabalho e a fama, desistiu da carreira de atriz. Para a UOL, ela declarou em reportagem publicada no dia 30 de maio de 2014. A pequena órfã foi a novela que mais me traumatizou. Em outra entrevista ao blog de Paulo Sampaio, em fevereiro de 2018, Patrícia declarou Eu passava a novela inteira apanhando ou fugindo da Elza. Todo mundo chorava, inclusive eu. Meu Deus. Grande destaque para a atriz Riva Nimitz, ao interpretar a vilã Elza, que maltratava Toquinho. As atitudes da Megera eram dirisíveis. Ela era meio maluca e seus dramas, na verdade, estavam ligados ao fato de não ser mãe. A atriz dizia que por muito tempo foi lembrada pela personagem e que na época da novela, o nome Elza virou jargão entre as mães. Se os filhos não comiam ou eram irresponsáveis na escola, elas ameaçavam. Olha que eu te levo para a dona Elza. Eita mundo. A história da pequena órfã inspirou duas novelas posteriores. Em 1993, a trama da menina carente foi adicionada à espinha dorsal da novela Sonho Meu, de Maxime Moraes, produzida pela Globo, com Carolina Pavanelli, a menina, Elias Gleiser, o velhinho, e Nívia Maria, a malvada. Em 2005, foi a vez da Record TV adaptá-la dentro da novela Prova de Amor, de Tiago Santiago, Julia Marquesi, o Marchese, a menina, Rogério Frões, o velhinho, e Vanessa Gerbelli, a malvada. A Globo reprisou a pequena órfã em 1971, após a extinção da TV Excélsio. Na nova abertura, feita para esta representação, podia-se ver a então menina Glória Pires, com oito anos, em uma de suas primeiras aparições na televisão. A estreia como atriz veio em seguida no caso especial Sombra Suspeita, 1971, e na novela Selva de Pedra, 1972. Em 1973, o cineasta Clery Cunha filmou a versão cinematográfica da novela da TV Excélsio, com o mesmo elenco base. Patrícia Aires aceitou fazer o filme se ganhasse um presente. Quando eu tinha nove anos, me chamaram para fazer o filme da pequena órfã. O meu pai me perguntou se eu queria, e eu disse, quero, mas só se eu ganhar um minibug, disse ela em entrevista à UOL em 30 de maio de 2014. É isso aí, gente. Coisas e bastidores da TV, isso acontece, né? Um monte de coisas que a gente nem imagina. E aí, traumatizou tanto essa menina, que ela nunca mais quis saber da televisão. Coisas de TV. É isso aí, gente. Fique conosco, dê seu like, se inscreva no canal, e voltaremos a qualquer momento com mais o quê? Fala, terráqueos! Fala, terráqueos!